Eu não te quero, só por um segundo Eu quero um tempo pra partir o mundo dentro de você E eu também quero, mais que uma balada O vale vem que leva tudo ao lado, só entende o que é prazer E antes do sol brilhar, você vai gritar Eu posso me perder Eu quero um tempo, mas não para não Não deixe amanhecer Mal vou passar a noite toda atrás de você Se torne-se em progatório, pode subir no chão Yeah Antes do sol brilhar, você vai gritar Não ame me dizer Eu quero um pouco mais, não para não Não deixe amanhecer Mal vou passar a noite toda atrás de você Se torne-se em progatório, pode subir no chão Yeah 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 Muito obrigado, Fim de São